Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem seu like, façam algum comentário, quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo, para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos de usando orquídeas. Lembrando que tem a rifa da catelé valquiriana, onde em primeiro lugar vai ser uma catelé valquiriana semialba maravilhosa, no vídeo anterior, vocês podem conferir lá e também temos registros disponíveis, tá? Adrolélia prastens com Sofrolélia clateria retonsena, vai se chamar catleia, quer homenagear alguém, quer colocar no seu nome, essa oportunidade de colocar o seu nome, o nome de uma pessoa que você ama, numa planta maravilhosa. Amores, o assunto de hoje é sobre persistência e insistência e insistência em determinada situação. Vou pegar uma planta para dar um exemplo. Essa planta aqui é uma catleia Mendeley semi-alba, é uma catleia raríssima nas coleções e especialmente essa planta é bem especial porque ela tem uma forma fantástica, fabulosa, é uma planta muito, muito bonita e rara de se ver nas coleções. Essa planta, quando eu adquiri ela, ela já estava com problemas com relação a fungo. Aí eu fiz o tratamento, plantei nesse vaso, ela se recuperou e novamente o fungo apareceu. E aqui eu quero mostrar para vocês, ó, essa mancha aqui, ó, no psoe do bulbo, tá vendo? Ela descartou uma folha e essa planta novamente está passando por esse processo de lutar contra o fungo. Algumas orquídeas, quando elas são atacadas por fungos, o que acontece? Elas ou elas morrem ou elas resistem e continuam a se desenvolver ou elas resistem e continuam a sobreviver, mas volta o fungo por talvez a genética dessa planta, as características dessa planta, a fazem ser sensível a fungos e acabam voltando, tá? Então, essa planta, eu tenho duas plantas dessa, eu já vou recolher políneas dessa porque eu tenho uma outra mais saudável que não ficou doente para fazer sementes dessa planta que é extraordinária. Então, Francisco, o que que você vai fazer? Eu vou mergulhar ela num balde com fungicida. Gente, olha o tamanho das raízes. Eu vou mergulhar ela no balde com fungicida e deixar escorrendo, tal, e depois eu vou tirar desse vaso com a tesoura, eu vou cortar esse vaso para que não agrida, não machuque tanto as suas raízes, tá? E vou plantar em outro vaso vazado igual esse. Toda vez que você tiver uma planta que está doente, que está com problemas, é importante que você plante de uma forma muito bem arejada, onde que as raízes respirem, a planta respira. Quanto mais umidade, mais o fungo é forte, mais o fungo se fortalece. Se eu colocar essa planta num vaso fechado, um vaso de plástico fechado, o fungo vai ter mais força para continuar atacando e debilitando e até levando a morte a essa planta, tá? Então, fica a dica para vocês. O que que eu posso fazer também? Eu posso colocar numa madeira, num tronco de madeira, a qual essa planta vai ter melhor respiração, oxigenação, arejamento no vegetal e em suas raízes, para que ela possa se desenvolver. Então, essa planta já está comigo há algum tempo e eu venho trabalhando em cima dela, porque vale muito a pena ter esse exemplar na coleção. A cataleia Mendeley é uma cataleia pouco conhecida nas coleções, é uma cataleia pouca reproduzida e assim como a cataleia Gemini, eu vou estar reproduzindo essa espécie, enviando as sementes para orquidários profissionais como Culebra e Orquídeas, para que futuramente vocês tenham essas belezas também na coleção de vocês. Aqui eu tenho um exemplo, essa cataleia violossa semialba, apesar dela já estar sendo cultivada nessa placa de madeira, eu já comprei ela sim, na verdade eu comprei ela para fazer sementes, a floração dela é uma semialba magrelinha, simples, mas eu queria fazer híbridos com rofuma sangela e outras coisinhas e eu usei ela como matriz. Essa planta, quando eu comprei, ela já estava com aspecto de doente, vocês podem observar os pseudobubos traseiros, que é típico de fungo, tá? E já mergulhei ela no fungicida, ela deu uma recuperada e novamente vou deixar ela mergulhada no fungicida no balde e deixar escorrendo por uns 10 dias, tá? Para depois voltar para a estufa. É importante que você aplique o fungicida com a bomba de pulverização, tá? Porque aí você mata os fungos nocivos que estão aí no ambiente, certo? Previne plantas que já estão doentes dessa doença, ela continuar evoluindo. Muitas pessoas cultivam orquídeas com só sombrite, ou seja, pega chuva. Então, quando chega ali para setembro, outubro, começa a chover, a maioria dos problemas com relação a fungo acontece. Então, você tem que ter um plantio arejado, um plantio em cachepôs, vasos vazados e madeira, a qual possibilita das suas plantas não ficarem tão encharcadas naqueles períodos de chuva, tá? E também usar fungicidas sistêmicos. Tem marcas, tem alguns produtos no mercado aí, que é acessível aos colecionadores, que não funciona. Os fungos geralmente são agressivos, são bravos, né? Atacam e acabam matando suas orquídeas. Então, fungicida tem que ser sistêmico, precisa de licença agronômica. Então, procure com alguém e não caiam nessa conversa fiada de coisas naturais, que não funciona, tá? Não adianta você tomar um chá de alho e limão para gripe, certo? Vai ajudar, mas não vai resolver os seus problemas, especialmente se for uma gripe forte, algo que vai te trazer transtorno. Coisas naturais podem, podem aliviar ou amenizar, mas resolver não resolve, tá bom? Deixa o like. Uma das catleias mais fantásticas que eu conheço é a catleia Mendeley. Essa planta está na minha coleção. Eu estou muito feliz que ela tenha se recuperado e eu vou novamente fazer um tratamento com fungicida nela, para que ela possa continuar viva, linda e florindo dessa maneira espetacular. Meus amores, eu quero mostrar para vocês o gênero alatiglusso, que é um gênero exclusivo do Brasil. Infelizmente, tudo virou gomesa, os nossos oncírios, as copências, tudo virou gomesa, né? Mas eu quero mostrar com esse nome proposto, porque é interessante, porque as plantas têm características semelhantes. Esse é o alatiglusso longípsis. É uma planta que foge um pouco do padrão dos outros alatiglusso, por quê? O pseudobulbo é fininho, também é monofolhado, dá uma folha só, e as hastes florais são curtas e o que eu acho interessante é esse crescimento rastejante que toma conta de tudo. Gente, é uma gracinha, é uma planta que se destaca porque o vegetal é pequeno, mas as flores são bem expressivas e tem um vídeo aqui meu sobre orquídeas e raízes finas. Essas plantas, oncírio, gomesa, rodriguez, alatiglusso, essas plantas, elas, brasilídeo, brasilídeo até que tem raízes mais grossas, mas a maioria dessas plantas de raízes finas, o ideal é plantar em toquinhos, tá? Porque essas plantas de raízes finas, em vaso de plástico, apodrecem com muita facilidade as suas raízes. E aqui nós temos o mais conhecido, que é o alatiglusso ciliato. Esse alatiglusso é muito comum em Minas Gerais, Bahia, praticamente todo o sudeste, em várias localidades do Brasil. Brasil, esse daqui é o vegetalzinho padrão dos alatiglusso, tá? Esse pseudobubuzinho que parece uma rodriguezia, assim, gordinho, né? É, o vegetal lembra levemente uma rodriguezia, essa folhagem bem bonita, olha só, e a arte floral, né, longa com floração apical. Esse daqui é maravilhoso, tem o barbato, tem o ciliato, né? Olha só que coisa mais linda, amarelinho também. E tem outros alatiglusso também, que são muito fofos. Deixa o like. Meus amores, agora eu vou mostrar para vocês alguns dos meus arranjos feitos no toco, tá? E a afloração, que está ficando muito bonita. Essa sofronite cerno, eu amarrei várias mudas no toco, fiz uma sapata de cimento. Olha só que coisa mais linda essa sofronite cerno. Gente, esse arranjo, que coisa mais fantástica. Lindo, né? Eu tenho feito bastante isso para fazer pequenos arranjos e trazer beleza para as minhas plantas. Aqui é um cruzamento que eu fiz de catleporbese com o imercofilo albucúfora. Foram cíndrias tiradas da bandeja, abarradas diretamente nesse toco, emcementado, bem enraizado. E agora é esperar mais um ou dois anos para essa planta se desenvolver bem e trazer uma bela floração. Eu acho que é isso. Meus amores, a drolele laori é uma planta que geralmente possui flores clarinhas, né? Rosa bebê, uns tons bem claros. Mas aqui nós temos a forma alba plena dela. E essa planta está disponível para colecionador. Quem quiser, é só chamar no WhatsApp de vendas.